A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A marcha que eu preciso É o som desse teu riso Que me deixa embriagado Carnaval Ou deste teu folião Se carnaval é uma paixão Eu por ti estou tão carnaval Se tu soubesses carnaval O que eu sinto por ti Quando estás ao pé de mim E como me deixas assim Se tu soubesses carnaval Como prendes o meu olhar Quando vais a desfilar E finges não reparar Se tu soubesses carnaval Com esse sorriso irradia E com a tua simpatia Espalhas tanta magia Carnaval A marcha que eu preciso É o som desse teu riso Que me deixa embriagado Carnaval Onde este teu folião Se carnaval é uma paixão Eu por ti estou tão carnaval Se tu soubesses carnaval Se tu soubesses carnaval Se tu soubesses carnaval 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 Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades Em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdes e na C Tens o blog do carnaval